ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Governo do Estado cria gabinete de crise para conter guerra entre facções criminosas. Nos bairros, população assustada convive com a demarcação de território pelas facções. Fogos de artifício eram acompanhados por áudios e vídeos espalhados pelas redes sociais. Em Brasília, o governador Wilson Lima se reúne com o ministro da Justiça. Governo federal promete reativar bases da Polícia Federal no Amazonas. Deputados cobram explicações da Amazonas Energia para o caso do funcionário que quebrou o muro de um imóvel sem a presença do proprietário. A gente tem que falar com o dono da casa. O Tribunal de Justiça confirma a condenação de mais de 300 anos de empresário flagrado em motel com menina de 13 anos. E no futebol, o Manaus Futebol Clube se prepara para o confronto com o Coritiba nesta quarta-feira pela Copa do Brasil. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta terça-feira, que já está no ar. Olá, muito boa noite para você. O governo do Amazonas instalou um gabinete de crise para conter a onda de violência na cidade. A primeira ação do grupo foi a inspeção do complexo penitenciário Anísio Jobim, onde um detento foi assassinado na noite de ontem. O objetivo da reunião foi articular uma inspeção imediata nas unidades prisionais do Amazonas. A medida foi tomada depois que um detento de 31 anos foi morto dentro de uma cela do Compage, mesma unidade onde massacres ocorreram em 2017 e 2019. O nosso trabalho será firme e forte, demonstrando que o Estado não recua contra o crime. Outra medida tomada foi a suspensão das visitas nas unidades prisionais. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, essa é uma estratégia para garantir a segurança das famílias e dos detentos. Verificar essa possibilidade de voltar. Na quinta-feira nós estaremos aí, através do gabinete de crise, soltando uma nota e informando como é que nós iremos agir daqui para frente. Sem poder entrar, do lado de fora, parentes dos prisioneiros esperavam ansiosos por qualquer informação da situação dos detentos dentro das unidades. Eles não deixam a gente entrar, não dão uma informação, não explicam nada para a gente. Nós parentes aqui, todo mundo fica aflito, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Essa é a segunda vez, em menos de um ano, que um gabinete de crise na segurança pública é instalado. O primeiro foi em maio de 2019, quando 55 detentos foram mortos. Este ano, a medida foi necessária para conter os índices de violência dentro e fora dos presídios. E ontem à noite, a sensação de insegurança dominou Manaus e assustou moradores em todas as regiões da cidade. Hoje pela manhã, as marcas da guerra entre facções estavam em muros e postes de regiões periféricas. Eu vou lombra esse coroado aí, vocês não me conhecem, não. Uma conquista por território manchada por sangue. E comemorada ao som de fogos de artifício. Por toda a cidade, assinaturas de facções criminosas mostram a dimensão do crime organizado nos bairros e nas comunidades. Uma guerra que instala entre a população a insegurança e o medo. Está um pouco a desejar, né? Porque a cidade está sem a mercê dos bandidos, essa que é a realidade, né? A gente se sente um pouco ameaçado, né? Segunda-feira à noite, o pânico fez muita gente voltar cedo para casa. Fogos de artifício eram acompanhados por áudios e vídeos espalhados pelas redes sociais. Pela manhã, o resultado podia ser visto nas paredes das periferias. Professor universitário, Luiz viu um atentado acontecendo bem diante dos olhos dele. Nas redes sociais, o professor relatou com detalhes o desespero que viveu a bordo de um táxi. E a sensação não é boa, não. A sensação de que você está completamente impotente e entregue a própria sorte ali, né? Você percebe que todo o sistema de segurança pública fracassou, né? A gente se sente só. Controlar o crime organizado é o principal objetivo das facções criminosas. Os soldados do crime migram de atividade delituosa para manter o caixa da organização em dia. Os grandes traficantes hoje são donos de pós-gasolina, são transportadores, são donos de padaria, donos de material de construção e etc. Tem que atacar onde rende, né? E nós já temos experiência. Quando você sufoca o tráfico, eles migam para assaltar banco. Quando você sufoca o assaltar banco, eles vão assaltar onde? Quando você sufoca... Então há uma migração para que o caixa não quebre. Nesta terça, a polícia militar desencadeou a ação guardião, buscando intensificar a proteção à população com pontos de abordagens, incursões e patrulhamento contínuo. Na visão deste especialista, para que as operações de segurança continuem, são necessárias mudanças nos investimentos feitos pelo Estado. Se você não fizer um investimento bom na saúde, na escola, na educação principalmente, você não vai avançar, porque você vai ficar todo o tempo nessa guerra. Tem que assumir que estão perdendo e que tem que reagir. E, de princípio, o controle é positivo, mas não esquecendo do controle da violência através da prevenção. E olha, hoje à tarde, o subsecretário de Segurança, Anésio Paiva, fez um balanço das primeiras ações tomadas pelo gabinete e tranquilizou a população. Mariana Rocha. Exatamente. Foi uma entrevista coletiva rápida, onde o secretário de Segurança Pública em exercício, o coronel Anésio Paiva, falou sobre essa operação de combate à criminalidade que começou ontem à noite, não apenas na capital, mas também no interior do estado do Amazonas. Segundo ele, as polícias, civil e militar, estão preparadas, estão, inclusive, reforçando a segurança nos presídios aqui na capital. O coronel disse ainda que blitzes estão espalhadas por toda a cidade para revistar veículos, principalmente motocicletas. Essa operação também está sendo feita com a polícia dentro dos ônibus do transporte coletivo aqui na capital. Vamos ouvi-lo. Falar para a população que todas as ações, elas não têm prazo para acabar. Nós estamos com toda a força total do sistema de segurança, tá? A polícia militar, a polícia civil, a polícia civil mesmo, hoje, às 18 horas, está desencadendo a operação, em conjunto com todas as seccionais, nos bairros onde nós temos o maior índice de homicídios. Mariano, obrigado pelas informações. E em Brasília, o governador Wilson Lima se reuniu com o ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, e falou sobre a violência em Manaus. Moro prometeu apoio às forças de segurança do estado. Wilson Lima se reuniu com o ministro da Justiça. A conversa, que durou pouco mais de meia hora, não tinha um motivo agradável. Mais uma vez, os problemas da segurança em Manaus voltaram à pauta nacional. É por isso que nós estamos vindo hoje aqui ao ministro Sérgio Moro e toda a sua equipe para alertar sobre essa situação e a gente tomar algumas ações de prevenção. Nós estamos trabalhando com inteligência e também com antecipação. Ao sair do encontro, Wilson anunciou algumas ações de apoio do governo Bolsonaro. Entre elas, a reativação de uma base da Polícia Federal e a criação de uma outra. E alguns dos compromissos que foram firmados aqui é a reativação da base Anzol e a instalação da base Arpão, que é uma base que vai ser montada pelo governo do estado com o apoio do Ministério da Justiça, inclusive com agentes da Polícia Federal. Segundo o governador, não há necessidade do acionamento da Força Nacional. Mesmo assim, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, diz que o estado pode contar com apoio federal se quiser. Nos próximos dias, técnicos do Ministério devem ir a Manaus. E veja a seguir, a Assembleia Legislativa cobra explicações da Amazonas Energia sobre a destruição de um muro, de um imóvel, sem a presença do proprietário. Aí na tela, as imagens do que aconteceu daqui a pouquinho, todos os detalhes. Já, já, mais informações no Jornal em Tempo. Agora, 18 horas e 29 minutos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho